Beleza, mais um, hein? Só um pedacinho. Boa experiência ainda, hein? Pois eu sei o quanto é difícil As tentações não me deixam levantar E eu nunca fui mais o mesmo Desde o dia em que deixei o seu lar E estou aqui Eu me arrependi Te peço a força Pra me levantar Só tu és Senhor É o meu braço forte Minha esperança De um dia subir Para Nova Jerusalém Só um pedacinho. É o meu braço forte É o meu braço forte